Eu nasci pra fazer verso, cresci fazendo aventura Já trabalhei no pesado, fui peão de prefeitura Quando comecei a cantar, tudo mudou de figura Deixei pra trás o passado, é como diz o ditado Nego bom não se mistura, nego bom não se mistura Deixei pra trás o passado, é como diz o ditado Nego bom não se mistura Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo pra vocês a música Nego bom não se mistura Música aí muito conhecida Tempos atrás Original, o Crioulo dos Pampas Música Crioulo dos Pampas Mas também Eu estou fazendo essa aqui na versão Do Baitaca A regravação do Baitaca É uma música legal E dançante, bem embalado Um ritmo bom, dançante É só praticar um pouquinho Dá pra ensaiar ela legal Dá pra fazer ela bem legal aqui Até é um pouco mais trabalhado Não vou dizer que é uma música fácil Mas não é muito difícil não A música precisa de muita prática A gente precisa praticar bastante Pra pegar a colocação dos dedos Isso é muito importante Mas dá pra aprender legal Só prática, muita prática mesmo Ok? Então vamos A videoaula de hoje Ok, vamos a videoaula De hoje Música e Nego bom não se mistura Então ela começa aqui No tom Ela é feita no tom de Sol maior Original Vaneira Tempo 99 É o tempo original dela Na versão do Baitaca Então foi lá Começando aqui Vamos lá Amém. E aí, repete novamente de novo, né? É, só cuidar bem passo a passo aqui, né? Não ensaiar bastante, bastante prática, não é difícil, mas precisa praticar bastante. Bom, esquerda, você já viu ali, tá bem no cantinho aqui, mas dá pra ver, né? Eu sou o Ré e pego o Mi menor aqui no meio, então eu coloco naquela parte, não o Sol, né? Ré. Sol. Mi menor. Ré. É, tá lá, entra aquele menorzinho. Na versão do Baitaca ele tem esse menor, naquela versão antiga, essa não vai ter, tá? Mas do versão do Baitaca tem Mi menor aqui no meio, eu acho que fica bonito também, né? Fica legal, dá um acentuado diferente aqui, mas tranquilo. Vem, vem, só praticar aí que dá pra pegar legal, ok? Então essa é a vídeo-aula de hoje.